Aquele abraço, aquele abraço, alô turcida do Flamengo, aquele abraço, alô turcida do Sampaio, aquele abraço, hoje é contra o Palmeiras. Eita Sampaio Corrêa, ajude-nos. Dois sangue, dois vida. Alain Sánchez da Silva, precisa de sangue para o tratamento de leucemia. Hospital Tarquínio Lopes Filho, enfermaria 102, leito 5, São Luís. A doação saiu feita, não é mau mar. Está aí as informações. 8143-5110, Margareth. 8206-5411, Fernanda Barros. 9155-8999, Marisa. 9136-0292, Alassi. Não importa se o tipo sanguíneo, quando o hospital faz o crédito para doar sangue para qualquer tipo. Vamos doar, está vendo aí? Vamos doar, vamos salvar uma vida, quem sabe se um dia a gente não precisa também desse sangue. Não é não? É, mas antes eu vou chamar para você o Transacionando. Joga no ar, vamos lá, joga no ar. Voltando aqui é muita coisa. Com a grave crise na Venezuela, o país enfrenta falta de abastecimento de gasolina nos postos. Gasolina, hein? Nem me fala. Joga no ar, vamos lá. O país com a maior reserva de petróleo do mundo passa por uma crise de escassez de gasolina. É o caso da Venezuela, que tem o menor preço para este combustível, mas que enfrenta ciclos de falta de gasolina que geram filas gigantescas e transtornos para a população. O que vivemos neste país é um desastre. Sofremos muito com a falta de gasolina, água e eletricidade. A regulação dos preços, somada à hiperinflação, faz com que, com apenas um dólar, seja possível comprar o conteúdo de mais de 14 mil caminhões de combustível. A gasolina devia custar muito mais, mas o governo deixa neste preço para manter uma economia simulada, ficcional, para que as pessoas tenham um bem econômico. Mas isso afeta todo o sistema econômico. Deveria ser muito mais caro. Tenho certeza de que, com um ambiente econômico favorável, os venezuelanos vão estar dispostos a aceitar um aumento no preço da gasolina, especialmente de maneira progressiva. Nos supermercados, é possível comprar um ovo por 933 bolívares, enquanto um litro de gasolina custa 0,000001 bolívar. No momento, a Venezuela só refina metade do necessário de gasolina por dia, 100 mil barris, e se vê obrigada a importar o resto. Mas em um contexto de falta de dólares por causa da crise, o Banco Central afirma que não consegue suprir o resto da demanda. O embargo petroleiro dos Estados Unidos, vigente desde abril, também dificulta a compra de gasolina de empresas americanas, que geralmente abasteciam a Venezuela. A temporada junina está batendo as portas do Maranhão. E nunca deixou de bater nas portas de São José de Ribamar. Essa São José de Ribamar, uma cidade linda, uma cidade muito bem tratada, muito bem cultuada pela administração pública, hoje nas mãos do nosso querido Eu de Sampaio. Uma experiência pública de mais de 30, 35 anos, Cândia, de cara, figura humana maravilhosa. E ele, ontem, ontem parece, foi anteontem, né? Ele já fez o lançamento do que vai ser o São João de São José de Ribamar. Porque nós sabemos que São José de Ribamar tem o quê? O festejo de São José em setembro que traz romeiros do Brasil inteiro. Romeiros, né não? Tem várias e várias efemérides, várias datas, que na verdade consagram a terra do padroeiro do Maranhão. Vamos ouvir o que foi que o nosso querido Eudes falou sobre o São João da Terra dos Milagres. Vem lá, querido amigo Eudes. Você fala aí, deixa eu ver. Fizemos aqui uma grande reunião com os grupos folclóricos de São José de Ribamar, com os artistas. Com relação ao São João, né, nós anunciamos que o São João vai acontecer de 22 a 29 de junho e que todas as brincadeiras que se credenciaram e que se habilitaram a participar do São João, patrocinado pela Prefeitura, promovido pela Prefeitura, que vai acontecer este ano. Vamos contratar mais de 100 brincadeiras, entre 20 aproximadamente. Isso vai proporcionar entre 400 e 500 brincadas durante o São João. Então, é um São João muito grande, São João de São José de Ribamar, é um São João tradicional, muito bonito e que as agremiações que estavam aqui é que proporcionam essa beleza da cultura ribamarense, né. Nós vamos ter sete arraiais oficiais e mais uns quatro ou cinco arraiais de iniciativa das comunidades, mas que serão apoiados pela Prefeitura de São José de Ribamar. Alegria. Eu acho que é isso. A gente quer levar para os nossos arraiais, alegria. Levar para que a família ribamarense possa chegar lá e realmente se divertir. Nós temos danças de boiadeiro, nós temos dança portuguesa, quadrilha, tambor de crioula, danças alternativas, companhias de dança, boi de orquestra, boi de matraca. Então, temos os nossos cantores locais. Então, se você quer ser feliz, venha para São José de Ribamar. Os nossos arraiais estão todos preparados, serão todos preparados para te receber, ribamarense e te oferecer o que há de melhor em termos de felicidade, em termos de alegria. Arraial, em São José de Ribamar, é a sua alegria. Olha o prefeito dando aí o seu testemunho de que está ao lado realmente do povo. Para o prefeito Eudes Sampaio, que também realizou sua consulta, o mutirão de glaucoma surge como importante ferramenta para ajudar na saúde oftalmológica dos ribamarenses. Aproximadamente 700 cirurgias oftalmológicas. Rapaz, olha aí, essa ação é importante para a saúde do cidadão ribamarense, a preocupação do poder. Parabéns, Eudes, por estar tratando o ser humano, tratando da pessoa. Cuidar de gente, cuidar de pessoa é o que todo cidadão ou cidadã que está na vida pública deve fazer. Cuidar de gente, cuidar de pessoas de maneira bem cuidada. Pois é, Ciro, manda a minha família goca do seu programa. Obrigado, linda. Obrigado pelo carinho, né?